O destaque do noticiário hoje, sem dúvida nenhuma, para as tropas do Exército, que fazem um cerco à favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, auxiliando a polícia para tentar combater o tráfico por lá e, principalmente, um enfrentamento entre facções que há na Rocinha. O nosso contato agora para tratar desse assunto aqui na CBN é com Julita Lengruber, socióloga e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Socióloga, como vai? Boa noite. Boa noite, Nonato. Boa noite aos teus ouvintes. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa ação, dessa integração de homens do Exército, com blindados das Forças Armadas, ocupando e fazendo um cerco ali na favela da Rocinha? É o tipo de ação que a senhora entende que é efetiva ou não? Eu acho que, em primeiro lugar, é lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto. Eu estava até ouvindo a entrevista com o Coronel Robson e ele dizia que, quando você perguntou sobre o esfarelamento das UPPs, ele culpabilizou o governo federal, a polícia civil, por uma série de inações. Com todo o respeito que eu tenho pelo Coronel Robson, eu acho que ele deixou de ressaltar os erros da própria Polícia Militar. Quer dizer, as UPPs se esfarelaram principalmente por erros da Polícia Militar. Mas essa é uma história que a gente levaria aí alguns minutos discutindo. Eu acho que a gente precisa olhar, e vocês estão focando hoje no que está acontecendo na Rocinha. No meu lugar, a questão da Rocinha chama a atenção porque a Rocinha é uma favela situada a meio caminho entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, tudo que acontece na Rocinha tem uma visibilidade muito grande. Agora, no dia de hoje, houve tiroteios em outras sete favelas do Rio de Janeiro. Houve sete mil alunos que não conseguiram chegar às suas escolas hoje no Rio de Janeiro. Quer dizer, claramente, a situação do Rio de Janeiro, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, é de um fracasso absoluto. É reveladora da falta de uma política de segurança pública. Se apostou... É por isso que chegamos a essa situação, socióloga? Não, sem dúvida nenhuma. Por essa falta de política pública de segurança? Certamente, quer dizer, se apostou numa estratégia de segurança pública que foram as UPPs, né? Era preciso mostrar o Rio de Janeiro como uma cidade segura, porque nós teríamos Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Então, se manteve por algum tempo essa falsa impressão de que realmente o Rio de Janeiro tinha atingido um certo equilíbrio na área de segurança. Mas a gente vê hoje que isso foi falso, que isso não tinha sustentabilidade. As UPPs jamais se revelaram como alguma coisa que pudesse ter sustentabilidade. Quer dizer, é horrível a gente dizer isso nesse momento, mas desde o início das UPPs, eu insistia que o grande problema das UPPs era a dificuldade de ser sustentável a longo prazo, porque era uma estratégia que concentrava grande quantidade de recursos humanos e materiais. Então, o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje é o resultado de uma miopia da falta de uma política de segurança pública e autoridades que apostaram na estratégia das UPPs, sem que realmente as UPPs tenham se transformado jamais numa política de policiamento comunitário, que é o que as favelas merecem, Nonato. Quer dizer, hoje a gente já está ouvindo falar em mandato de busca e apreensão coletivo, né? Quer dizer, ou seja, a polícia tendo autorização judicial para entrar em qualquer casa na favela da Rocinha. Isso é um absurdo. Isso é uma violação de direitos que só acontece porque essas pessoas, sabe, são pobres, são moradores de favela. Você imagina, Nonato, um mandato de busca e apreensão coletivo no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, sem que se identificasse realmente que apartamentos seriam... Atingidos. Que apartamentos seria feita essa busca, sabe? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito grave no Rio de Janeiro, né? Porque é um momento em que a classe média, assustada, realmente perde mais segurança e acaba se apostando nessa possibilidade de conter violência com violência, o que jamais se conseguirá. Pois é, e o duro é a gente imaginar, né, socióloga Julita Lengruber, que em meio a isso nós temos um Estado com sérios problemas financeiros, um ex-governador acusado de uma série de crimes, entre eles o desvio de muito dinheiro, mais preocupado em saber se o diamante era amarelo ou se era na cor original. E me parece que a falta de uma ação efetiva no cenário de segurança nos proporciona esse, entre aspas, espetáculo que nós estamos vendo hoje, né? Não, não há dúvida, Nonato, inclusive, eu acho que, quer dizer, essa crise de legitimidade, né? Claro, com um ex-governador preso e, né, se fala até em possível prisão do atual governador, né? Então, o Rio de Janeiro realmente vive um vácuo de poder, né? E você imagina, nesse vácuo de poder, você tem milhares de policiais que estão insatisfeitos porque só estão recebendo o básico dos seus salários, não estão recebendo os adicionais, né? Quer dizer, você tem uma percepção, você poderia dizer, né, uma percepção da perspectiva de quem, né, está cometendo crimes, né? De que não há autoridade nesse Estado, de que não há comando, né? De que a polícia realmente vem cada vez mais, porque, verdade seja dita, quer dizer, o que a gente ouve falar, né? É que os níveis de corrupção têm aumentado na polícia do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você imagine, né? Pessoas que estão aí no varejo do tráfico de drogas, nas favelas, né, convivendo com essa crise de legitimidade do Estado, com uma polícia que também está muito insatisfeita. Agora, Julieta, em relação à atuação do governo federal, e a gente pergunta isso porque nós observamos os traficantes com armas modernas, potentes, até se a gente comparar com o armamento da polícia militar, talvez o armamento do bandido chegue a ficar um pouco na frente. Não há aí também um vácuo, uma ineficiência na fiscalização, na entrada dessas armas no país como um todo? Não, é claro que isso existe, quer dizer, a gente teve um episódio em que foram apreendidos 60 fuzis no Galeão, né, no aeroporto internacional. Quer dizer, muito interessante, aconteceu uma vez e depois não aconteceu mais, ou jamais tinha acontecido algum anterior a esse episódio, quer dizer, isso é uma hipocrisia, né, é de um cinismo absoluto, quer dizer, a gente sabe que isso só acontece porque há comprometimento das forças de segurança. No caso, as forças de segurança presentes nos aeroportos, né, outro dia, uma das estações de televisão mostrou, né, como a cocaína é levada para navios no Porto de Santos, né, e houve a prisão de uma série de pessoas. Então, não vamos nos enganar, quer dizer, enquanto a gente apostar, né, na, quer dizer, no funcionamento de todos esses órgãos, né, e isolados da corrupção, né, nós estamos querendo também nos enganar. Agora, isso não quer dizer, né, que a polícia, né, grande parte dos integrantes das forças policiais, não sejam pessoas comprometidas com a legalidade, né, e é nisso que a gente precisa apostar. Agora, a gente precisa lembrar também, Nonato, eu acho importante insistir nisso, né, as forças armadas tiveram presentes na favela da Maré por 15 meses, entre 2014 e 2015, né, 15 meses as forças armadas ocuparam a favela da Maré, ao custo de 600 milhões de reais. Quer dizer, se você for a Maré hoje, Nonato, você vai ver os jovens varejistas do tráfico circulando com desenvoltura com seus fuzis, hoje, né, quer dizer, de que adiantou, quer dizer, a sociedade, quer dizer, nós, os nossos impostos foram gastos, né, na ordem de 600 milhões de reais para manter as forças armadas por 15 meses na Maré. Quer dizer, não é assim que a gente vai conseguir realmente avançar, né, para que a sociedade do Rio de Janeiro tenha mais segurança. A gente precisa, realmente, mais coordenação e que as áreas de inteligência funcionem melhor. E também que a gente consiga pensar uma estratégia para lidar com o tráfico de drogas, que não seja uma estratégia hipócrita, que lida com o tráfico de drogas na favela de uma maneira e no Leblon de outra maneira. Socióloga Julita Lengruber, muito obrigado pela conversa aqui com o ouvinte da CBN, nesse dia complicado para o Rio de Janeiro. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, Nonato. Boa noite aos seus ouvintes. Muito obrigado. Coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, falando ao Jornal da CBN 2ª edição.